Não, tá? Não foi o trauma que causou aquilo. Em geral, o que acontece? Bateu a mama, bateu qualquer parte do corpo, foi palpar e aí palpou um câncer de mama. Então, talvez a pancada tenha sido uma sorte, digamos assim, sorte mal comparando, porque a pessoa conseguiu palpar um tumor porque teve uma pancada. Na mama, quando a pessoa bate a mama com força, você pode fazer uma estetonecrose, que é uma morte das células gordurosas da mama, tá? Que é a célula sustentação da mama, né? E é um nódulozinho aquilo, então às vezes assusta um pouco, tá? Tem que ir no médico, obviamente. Ah, tem um nódulo estetonecrose. Não, quem vai dizer é o médico, tá? Mas esse negócio desse estetonecrose, que é uma expressão cicatriz que fica, ela se dissolve, tá? Isso não vira câncer, mas às vezes a pessoa acha o câncer porque ela palpa aquilo e aí acha o nódulo, tá? Então, não. Pancada não causa câncer em nenhum momento. Pancada não causa câncer.